Nos próximos minutos, você vai ouvir o que há de mais novo e moderno no planeta chamado forró. O Brasil inteiro vai cantar, você vai se apaixonar, o seu coração vai bater mais forte. Sedução, emoção, beleza e muito forró. Você está preparado? Ok, boa viagem. O Mega Show de forró, como você nunca viu. Moleca sem negócio, a caceteira do forró. Moleca sem vergonha. Sou feliz com você. Não me deixe, por favor. Sei que errei, te traindo. Não me perdoa, meu amor. 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 Sonho acabou. Sonho acabou. Sou feliz com você. Não me perdoa, meu amor. 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 Moleque caceteiro A caceteira do forró Não sou feliz mais Queria dizer Que me fez sofrer Você me machucou Não sou feliz mais Não posso ficar Sofrendo porque O sonho acabou Não sou feliz mais Queria dizer Que me fez sofrer Você me machucou Não sou feliz mais Não posso ficar Sofrendo porque O sonho acabou Não sou feliz mais Queria dizer Que me fez sofrer Você me machucou Não sou feliz mais Não sou feliz mais Não posso ficar Sofrendo porque O sonho acabou Não sou feliz mais Moleque caceteiro A caceteira do forró Vai ter que nós dois querer Vai ter que ser por amor Vai ter que me dar e sentir prazer Vai ter que me fazer chorar Vai ter que me fazer chorar Sei que eu sinta a dor Vai ter que ser devagarinho E sem ter pressa de sair Pode entrar e me seduzir E quanto mais demorar Vai ser melhor pra mim E nós dois Vai, vem, 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 vai E depois Tem que ser de caviar pra lá Não quero só feijão com arroz Tem que me alimentar bem Pra mostrar quem tu és Me tomar da cabeça aos pés Não precisa chover Pra molhar esse amor Nota 10 E nós dois Vai, vem, 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 vai E depois Tem que ser de caviar pra lá Não quero só feijão com arroz Tem que me alimentar bem Pra mostrar quem tu és Me tomar da cabeça aos pés Não precisa chover Pra molhar esse amor Nota 10 Moleca sem vergonha A caceteira do forró Vai ter que nós dois querer Vai ter que ser por amor Vai ter que me dar e sentir prazer Vai ter que me fazer chorar Tem que eu sinta dor Vai ter que ser devagarinho E sem ter pressa de sair Pode entrar e me seduzir E quanto mais demorar Vai ser melhor pra mim E nós dois Vai, vem, vem, vai E depois Tem que ser de caviar pra lá Não quero só feijão com arroz Tem que me alimentar bem Pra mostrar quem tu és Me tomar da cabeça aos pés Não precisa chover Pra molhar esse amor Nota 10 E nós dois Vai, vem, 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 vem E depois Tem que ser de caviar pra lá Não quero só feijão com arroz Tem que me alimentar bem Pra mostrar quem tu és E pra mostrar quem tu és Me tomar da cabeça aos pés Não precisa chover pra molhar esse amor Nota 10 Nota 10 E nós dois Vai, vem, 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 vem E depois E depois Tem que ser de caviar pra lá Não quero só feijão com arroz Tem que me alimentar bem Pra mostrar quem tu és Me tomar da cabeça aos pés Não precisa chover pra molhar esse amor Nota 10 E nós dois Vai, vem, vem, vai depois Tem que ser de caviar pra lá Não quero só feijão com arroz Tem que me alimentar bem Pra mostrar quem tu és Me tomar da cabeça aos pés Não precisa chover pra molhar esse amor Nota 10 Tarde demais Meu amor Não adianta mais Você errou Você mentiu Existe ao ligar pra mim Dizendo que sempre me amou Jurando Jurando que não me enganou Foi jogo sujo Foi jogo sujo Eu te dei meu mundo Não quero sofrer Não posso te perder Não posso te perder Vou lutar Vai ter que me entender Preciso de você Eu te perder Sei que errei Sei que errei Uma chance a mais Pra mostrar quem sou Eu sei Que te magoou Mas nunca Mas nunca Não posso te perder Almas Almas gêmeas O frio e o calor Você e eu Você e eu Estou esquerda Me abraça Me abraça outra vez Esquece tudo E vem pra mim Vem pra mim de vez Verdadeiro amor Te quero E eu te amo Você é tudo Seu azul Minha vida, meu mundo Meu amor Jove Eu te amo Tchau Tuve E eu te amo Eu te amo Seu azul Até a próxima Seu azul Quando a chuva cai, a noite sinto frio Sem ninguém pra me acolher, me proteger Não importa o que fez, não sei viver sozinho Meu amor, tenho saudade de você Eu sabia que era coisa passageira Percebi que eu preciso de você Eu queria ter você a vida inteira Na verdade é que eu sou louco por você Volta pra casa, promete que não vai embora Nessa hora só quem fala é o coração Não tenho culpa, quando liga e diz que chora Esqueço tudo, fique aí no meu perdão Volta pra casa, promete que não vai embora Nessa hora só quem fala é o coração Não tenho culpa, quando liga e diz que chora Esqueço tudo, fique aí no meu perdão Moleca sem vergonha A caceteira do forró Eu sabia que era coisa passageira Percebi que eu preciso de você Eu queria ter você a vida inteira Na verdade é que eu sou louco por você Volta pra casa, promete que não vai embora Volta pra casa, promete que não vai embora Nessa hora só quem fala é o coração Não tenho culpa, quando liga e diz que chora Esqueço tudo, fique aí no meu perdão Volta pra casa, promete que não vai embora Nessa hora só quem fala é o coração Nessa hora só quem fala é o coração Não tenho culpa, quando liga e diz que chora Esqueço tudo, fique aí no meu perdão Volta pra casa, promete que não vai embora Nessa hora só quem fala é o coração Não tenho culpa, quando liga e diz que chora Esqueço tudo, fique aí no meu perdão Volta pra casa, promete que não vai embora Nessa hora só quem fala é o coração Não tenho culpa, não tem culpa A CIDADE NO BRASIL 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 Estou sozinha Pensando em ti na madrugada Não dá mais pra esperar Enche uma roupa Feito louco eu saio A te procurar Quero te ver Falar que a minha vida Não é nada sem você Sinto saudade Sinto a falta do teu amor Do teu bem querer Só quero amar você Só você quero amar Quero dormir e sonhar E acordar do teu lado Com você meu amor Só quero amar você Só você quero amar Quero dormir e sonhar E acordar do teu lado Com você meu amor Só quero amar você Só você quero amar Só você quero amar Quero dormir e sonhar E acordar do teu lado Com você meu amor Só quero amar você Só você quero amar Quero dormir e sonhar E acordar do teu lado Com você meu amor E acordar do teu lado Com você meu amor E acordar do teu lado E acordar do teu lado E acordar do teu lado Eu sou louco por você, nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo, basta ver o meu olhar Quero você O seu beijo me enlouquece e me faz estremecer O seu corpo junto ao meu me leva às nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te amar, 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 amar Fazer desse amor meu mundo e sonhar, sonhar Amar, amar, fazer desse amor meu mundo e sonhar Moleca, sem vergonha, a caceteira do forró Eu sou louco por você, nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo, basta ver o meu olhar Quero você O seu beijo me enlouquece e me faz estremecer O seu corpo junto ao meu me leva às nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te amar, 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 amar Fazer desse amor meu mundo e sonhar, sonhar Amar, amar, fazer desse amor meu mundo e sonhar Por isso eu vou voar, voar, amar, 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 amar Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te amar, amar, amar Fazer desse amor meu mundo e sonhar, sonhar Amar, amar, fazer desse amor meu mundo e sonhar Te quero só pra mim 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 Me liga por favor Me liga por favor Eu preciso te ver Não quero mais perder você Não quero mais viver assim Tão longe de você Tão longe de você Me engano Me engano Fecha os olhos, posso ver Fecha os olhos, posso ver Teu jeito E o teu sabor Meu bem querer E a saudade de você Volta pra mim Volta pra mim Reconquistar você Reconquistar você O teu calor O teu amor O teu coração Só quero amar você Viver você É só amor Quanta emoção Quanta emoção Quanta emoção Te quero só pra mim Te quero só pra mim Te quero só pra mim Te amo Te amo Te amo Me liga por favor Me liga por favor Eu preciso te ver Não quero mais perder você Não quero mais viver assim Tô longe de você, tô longe de você Me engano Fecho os olhos, posso ver Fecho os olhos, posso ver Teu jeito O teu sabor, meu bem querer E a saudade de você Volta pra mim Reconquistar você O teu calor O teu amor O teu coração Só quero amar você Viver você É só amor Quanta emoção Reconquistar você O teu calor O teu amor O teu amor Só quero amar você Viver você É só amor É só amor Quanta emoção Reconquistar você O teu calor O teu amor O teu coração Só quero amar você Viver você É só amor Quanta emoção Reconquistar você Moleca sem vergonha Moleca sem vergonha Outra vez Outra vez Me sinto como o arco a deriva Mais uma vez saí da sua vida Não sei se dessa vez Não sei se dessa vez Vai dar pra segurar Quem é você Que briga com meus sonhos Sentimentos Não quero vergonha Por um momento Não sou nenhum fantoche Desse amor E agora O que é que eu vou fazer Com essa solidão Pergunta como vai Meu coração Tão ferido Tão surrado Sem razão Me diz o que fazer Preciso arrumar A minha vida Preciso me curar Dessa ferida Sem esquecer de vez E encontrar em outros braços Minha paz Pra recomeçar Pra recomeçar Abrir meu coração Pra esse novo amor Reconstruir o mundo Que você negou Reacender o fogo da paixão Pra recomeçar Pra recomeçar Quero trazer de volta Meu sorriso Fazer eu ir você no paraíso Quero amar como se fosse a primeira vez Mulher caceteira Moleca cita agora A caceteira no forró Me diz o que fazer Me diz o que fazer Preciso arrumar A minha vida Preciso me curar Dessa ferida Te esquecer Te esquecer de vez E encontrar em outros braços Minha paz Pra recomeçar Abrir meu coração Abrir meu coração Pra esse novo amor Reconstruir o mundo Que você negou Reacender o fogo da paixão Pra recomeçar Quero trazer de volta Quero trazer de volta Meu sorriso Fazer eu ir você no paraíso Quero amar como se fosse a primeira vez Pra recomeçar Abrir meu coração Pra esse novo amor Reconstruir o mundo O que você negou é acender o fogo da paixão Pra recomeçar Quero trazer de volta meu sorriso Fazer eu e você Quantas vezes me peguei pensando em você Relembrando os bons momentos que deixaram de acontecer Muitos sonhos eu sonhei, mas sei que foi em vão Não se pode controlar as coisas do coração Quantas vezes me peguei pensando em você Relembrando os bons momentos que deixaram de acontecer Muitos sonhos eu sonhei, mas sei que foi em vão Não se pode controlar as coisas do coração Acreditei em tudo aquilo que você falou Me entreguei de corpo e alma Achando que não dava mais pra viver Sem teu calor Se Deus não for a me chamar de amor Juro, juro que sofri Quando alguém que tanto amei Vim partir Juro se você não me quis Vou recomeçar Vou recomeçar E ser feliz Vou recomeçar E ser feliz Juro se você não me quis Vou recomeçar E ser feliz Moleca sem vergonha A caceteia do forró Acreditei em tudo aquilo que você falou Me entreguei de corpo e alma Achando que não dava mais pra viver Sem teu calor Sem teu calor Sem teu sussurro a me chamar de amor Juro, juro que sofri Quando alguém que tanto amei Vim partir Vim partir Juro se você não me quis Vou recomeçar Vou recomeçar Vou recomeçar E ser feliz Vou recomeçar Juro, juro que sofri Quando alguém que tanto amei Vim partir Vim partir Vim partir Juro se você não me quis Vou recomeçar E ser feliz Juro, juro que sofri Vou recomeçar Juro, juro que sofri Quando alguém que tanto amei Viva a vida Os amores vêm e vão Quando pude escolher Me cansei de perder Não vai ser sempre assim Não, não, não sou tão forte assim Alguém vou encontrar E assim sem esperar A mulher em mim Vai então pedir Falar de amor Me faz ser feliz Porque assim que eu sou Ah, eu preciso dizer Que a mulher em mim Escondo você Que a mulher em mim Precisa de um homem Que é você A mulher em mim A mulher em mim Precisa de um homem Que é você A mulher em mim Precisa de um homem E é você Uh, 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 uh... E essa gente manda especialmente pra todos os loqueiros desse país Segura a moleca sem vergonha Forró, põe lenha no forno da vaquejada Mulher acende o fogo do salão O sanfoneiro anima qualquer festa Faz suor cair na testa Coeira sai do chão Marqueiro bom quando abre o jiqui Deita na cela e mostra a sua raza Atrás do boi na força do seu laço Pega o rabo e faz o laço E derruba lá na faixa Valeu, boi, valeu Marqueiro bom tem fama Boi na faixa, mulher se derruba em cima da cama Valeu, boi, valeu Marqueiro bom tem fama Boi na faixa, mulher se derruba em cima da cama Valeu, boi, valeu Marqueiro bom tem fama Boi na faixa, mulher se derruba em cima da cama Valeu, boi, valeu Marqueiro bom tem fama Boi na faixa, mulher se derruba em cima da cama Eita, chamego gostoso, menino É forró sem parar Moleca, sem vergonha Forró painel no forno da vaquejada Mulher acende o fogo do salão Bom sanfoneiro, anima qualquer festa Faz suor cair da festa Doeira, sai do chão Vaqueiro bom, quando abre o jiquito Deita na cela e mostra a sua rasa Atrás do boi, na força do seu braço Pega o rabo e faz um laço E derruba lá na faixa Valeu, boi, valeu Vaqueiro bom, tem fama Boia na faixa, mulher se derruba em cima da cama Valeu, boi, valeu Vaqueiro bom, tem fama Boia na faixa, mulher se derruba em cima da cama Valeu, boi, valeu Vagueiro bom, tem fama Boi na faixa, mulher se derruba em cima da cama Valeu, boi, valeu Vagueiro bom, tem fama Boi na faixa, mulher se derruba em cima da cama Valeu, boi, valeu Vagueiro bom, tem fama Boi na faixa, mulher se derruba em cima da cama Valeu, boi, valeu Vagueiro bom, tem fama Boi na faixa, mulher se derruba em cima da cama Valeu, boi, valeu Vagueiro bom, tem fama Boi na faixa, mulher se derruba em cima da cama Valeu, boi, valeu Vagueiro bom, tem fama Boi na faixa, mulher se derruba em cima da cama Valeu, boi, valeu Vagueiro bom, tem fama Boi na faixa, mulher se derruba em cima da cama Valeu, boi, valeu Vagueiro bom Tem fama, boia na faixa, mulher se derruba em cima da cama Moleca sem percó Há uma chance da gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois em algum lugar Quando um homem e mulher se tocam olhar Não há força que nos separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Ou há, há um beijo que ninguém vai impedir Não vai quando um homem e mulher se deixam levar É fácil viver Mas há uma extração onde o trem tem que parar Eu tô na contramão te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim que se pode inventar O amor Há uma estação onde o trem tem que parar Eu tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim que se pode inventar O amor Moleca sem percó Moleca sem vergonha A caceteira do forró Há uma chance da gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois em algum lugar Quando um homem e mulher se tocam olhar Não há força que nos separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Ou há, há um beijo que ninguém vai impedir Não vai quando um homem e mulher se deixam levar É fácil viver É fácil viver Mas há uma estação onde o trem tem que parar Eu tô na contramão te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim que se pode inventar O amor O amor Há uma estação onde o trem tem que parar Eu tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim que se pode inventar O amor Moleca sem vergonha A caceteira do forró Arco milho e terra forte Céu e mar Que beleza ver o rio desaguar Isso é a natureza A beleza das gaivotas lá no céu A rainha com o seu sabor de mel Isso é a natureza Tem a lua, tem estrelas a brilhar Que mergulham nesse mar Isso é a natureza Mas eu falo de um amor, de uma paixão E fugir do coração E o rio levou na correnteza Quando lembro da vontade de chorar Como um pássaro a voar Vou encontrar você, princesa Não vai embora, menina Você me fascina Me faz delirar Você minha feiticeira Clor de laranjeira Sereia do mar Não tem nada nesse mundo Mais lindo que o meu amor Por você O que vem logo para os meus braços Te enrosco, te amasso Preciso de ter Moleca, sem vergonha A caceteira do forró Tem a lua, tem estrelas a brilhar Que mergulham nesse mar Isso é a natureza Mas eu falo de um amor, de uma paixão Que fugiu do coração E o rio levou na correnteza Quando lembro da vontade de chorar Como um pássaro a voar Vou encontrar você, princesa Não vai embora, menina Não vai embora, menina Você me fascina Me faz delirar Você minha feiticeira Clor de laranjeira Sereia do mar Não tem nada nesse mundo Mais lindo que o meu amor Por você Por você Vem logo para os meus braços Te enrosco, te amasso Preciso de ter Não vai embora, menina Não vai embora, menina Você me fascina Me faz delirar Você minha feiticeira Você minha feiticeira Clor de laranjeira Sereia do mar Não tem nada nesse mundo Mais lindo que o meu amor Por você Vem logo para os meus braços Te enrosco, te amasso Preciso de ter Não vai embora, menina Não vai embora, menina Você me fascina Me faz delirar Eita que fandango bonzão E moleque sem vergonha Em ritmo de vaneirão Eu cheguei pra dançar No fandango bonzão Era o gaiteiro tocando E o povo dançando No meio do salão E pra gente esquentar Um gole de quentão Uma china bonita O gaiteiro castiga Mas um bandeirão Vou tomar um quentão Um gole de quentão Uma china bonita O gaiteiro castiga Mas um bandeirão Gaiteiro, tchê! Puxa o fome da acordeona! Quando o dia raiou E chegou o clarão Todo mundo dançava Ninguém se cansava Ninguém se cansava Era só diversão Começou a esquentar Bateu o calorão Moneca sem vergonha Eu cheguei pra dançar Moneca sem vergonha Nem mando o povão Vou tomar um quentão Um gole de quentão E uma china bonita E moleca sem vergonha Animando esse povão Tchau!